Atenção, o DJ... Sonson! Caralho! Agora é nóis, vó! Vai no piano! Tum! Agora é nóis Zero! Viverm lá! Se a gente cada um fez, viver, Tinha separação de fome, repetindo-se a meira a marcha Só o que é na nacha, Vai dentro de uma árvore de fome, Vai dentro de uma árvore de fome, it'll vencer pronisse do dormir! Mas essa é where eles do dorme, Ora é nóis Nóis! Bora! Bora! Bora, Miller! Bora, Miller! Porra! Mas... Bora, Miller! Bora, Miller! Eu amo você! Seu sério sempre! Uma palma de palmas do mundo! Eu amo você! Maravilhosas! Maravilhosas!